Um minuto da sua atenção para acompanhar aquilo que foi destaque no Brasil e também em todo o mundo. A milhares de quilômetros do Brasil fica a Antártica. Mesmo longínquo, o continente gelado tem grande influência no que acontece em todo o planeta. Estudar a Antártica é pesquisar temas que vão desde mudanças climáticas até o desenvolvimento de novos medicamentos. Por isso, a presença de nossos pesquisadores por lá coloca o Brasil na vanguarda da ciência. E para fortalecer a presença do Brasil na região, o governo federal lançou o Plano Decenal para a Ciência Antártica do Brasil. Serão 30 milhões de reais destinados ao financiamento de pesquisas pelos próximos 10 anos. Entre os objetos de estudo está a conexão entre o que acontece no continente gelado, o Oceano Atlântico e a América do Sul, sobretudo o Brasil. A Antártica não pertence a nenhuma nação, mas um tratado internacional considera o continente como uma reserva natural. O Brasil é signatário do acordo desde 1975. O tratado prevê que os países membros podem pesquisar a região e integra o grupo de países que podem decidir questões relacionadas à Antártica.